Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Uma ótima quarta-feira para todos nós, semana um pouco atípica, o Atlético pagando um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, mais um confronto contra o Flamengo e mais um confronto com gostinho que foi quase de vitória, a gente acaba empatando no último minuto, algo que constantemente vinha acontecendo com o Atlético, era o time que sofria os empates, mas parece que esse cenário virou, mas antes de falar do jogo, antes de falar do roteiro, eu queria deixar um recado para a torcida do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, eu queria deixar um recado para a torcida do Atlético, e o recado se resume a, o Atlético não é bagunça, tá bom? Não é porque vocês têm 200 milhões de torcedores, sei lá quantos milhões de torcedores, 7 trilhões de torcedores, e por isso vocês têm muito dinheiro, que vocês vão fazer pouco caso da instituição. Não é porque o senhor Gabigol é atacante da seleção brasileira e é artilheiro de não sei lá o que, porque ele vai fazer pouco caso do Atlético. Gabriel, leva isso para a sua carreira, meu filho. Personalidade não é babaquice, personalidade não é ser um cara que não é benquisto por nenhuma outra torcida, sabe? Eu cresci no Rio de Janeiro, irmão. Eu cresci numa cidade de Romário, de Túlio, de Edmundo, e esses caras eram admirados pelas outras torcidas do Estado, e de fora nem se fala, sabe? Quem te admira, Gabriel? Quem olha para você e fala, porra, o Gabriel realmente é foda. Ah, mas os críticos que se danem, eu estou do lado da nação. Irmão, você vai jogar para sempre no Flamengo? Quando você estiver na seleção brasileira, vai ser só a torcida do Flamengo, te vendo? Para com essa atitude. Hoje, você viu um presidente descer para te falar algumas verdades. Talvez o maior presidente de clube que exista no futebol brasileiro, Mário Celso Petralha. Porque ele não aguentou o tamanho de desrespeito que você teve hoje com o Atlético, com a torcida do Atlético que estava no estádio, com os jogadores do Atlético. Você agrediu, Nico. Agrediu. Na maior cara dura. Então, amadurece, Gabriel. Você tem tudo para ser um atacante foda. Um atacante muito melhor do que você é. Talvez não em nível técnico. Mas aqui, hein? Coração. Em disciplina. Em atitude. E a torcida do Flamengo, só queria deixar claro para vocês o seguinte. O time de vocês é muito bom. O time de vocês vai aí brigar por uma Libertadores. O time de vocês tem mais título. O time de vocês, sei lá o que, é o clube mais rico. Mas, mano, isso não dá o direito de vocês menosprezarem o Atlético. Tá bom? Só queria deixar isso muito claro. Porque ficou um clima de, ai, a gente é grande e eles são pequenos. Vocês não vão vir para Curitiba e vai ter jogo fácil. Eu pensei que isso estava claro na Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil não foi um deslize. A Copa do Brasil é a tônica do confronto. Vocês em Curitiba historicamente tremem. Vocês em Curitiba historicamente sofrem. Então o que aconteceu no jogo era para ter acontecido pior. O Atlético mereceu vencer. Então mais respeito. Como o Valentim falou na Coletiva. Só um pouquinho de respeito. Em relação à torcida do Atlético, o Atlético não é bagunça. Confiem nesse clube. Pela milésima vez na temporada, confiem no clube. Confiem no grupo. Chegou numa situação perigosa porque o clube não deu tanta atenção brasileira? Sim. Mas o clube tem totais condições de sair dessa situação perigosa. Vem até com uma camisa em homenagem. Ó, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que em alguma das Copas vai ficar tudo bem. Teremos um final feliz. Esse time quando quer jogar, esse time quando está na sua rotação máxima, esse time quando está ali no nível de competitividade que a gente vê nas Copas e viu nesse segundo tempo contra o Flamengo, é muito difícil de ser batido. Eu duvido que tenha algum jogador que não entre até mais espilhado, até querendo jogar mais alguma dessas finais. Então podem ter certeza. Aqui no Atlético, você tem muito trabalho. Aqui no Atlético não tem ninguém dando respaldo. Mídia, grandes empresas, grandes patrocinadores, arbitragem, enfim. É a personificação do contra tudo e contra todos. Sabe? A gente estava até fazendo uma comparação. Ah, que clube Atlético seria na Europa? E a gente vê que todos esses emergentes têm alguém botando grande. O Atlético não. O Atlético é a força do projeto. O Atlético é a força de vencer. E o Atlético tem muitos dedos de Mário Celso Petral. Agora falando sobre o jogo, rapaziada, precisava deixar esse recado porque estava engasgado com o tamanho de respeito que eu vi com o Furacão nesse confronto. Mas tempos bem opostos, né? Está virando um roteiro único, assim, do Atlético no Campeonato Brasileiro. Um roteiro claro. O Atlético que começa o jogo lento. O Atlético que tem um primeiro tempo ali bem preguiçoso. Não consegue criar chances. Vê o adversário saindo na frente. E depois faz um bom segundo tempo, cria oportunidades. Fica aquela sensação. Poderia ter sido diferente. E foi mais uma vez o que aconteceu contra o Flamengo. Sabe? Foi assim contra o Bahia. Foi assim contra o Fluminense. Foi assim contra o Santos. O Atlético ele nunca deixou de produzir. A questão é, o Atlético precisa ser mais constante ao longo de todo o jogo. O Atlético até tentou uma pressãozinha inicial, incomodar a saída de bola do Flamengo. O Abner subia para pressionar. O Cittadini subia para pressionar. Em muitos momentos deixou muito espaço para as costas. Sabe? A partir dos 10 minutos o Flamengo foi tomando controle do jogo. As transições aconteciam de maneira mais fluida. Andréis começou a jogar bola. Foi muito bem no primeiro tempo, Andréis. O Michael recebia essa bola em vários momentos livres. Sabe? Ele é muito rápido. Ele tem essa facilidade. E o Flamengo conseguiu os gols, né? O Flamengo conseguiu os gols com justiça, sabe? Não estou menosprezando a atuação do Flamengo. Óbvio. O gol, o segundo gol, o gol de cobertura do Gabriel, um gol muito bonito inclusive, acaba saindo no erro do Santos. O primeiro gol foi uma situação ali, de bate e rebate. Mas, mais uma vez, o Atlético permite o adversário chegar fácil, perto do gol dele. Em algum momento isso vai ser letal. Quer dizer, em vários momentos isso já foi letal. Mas isso precisa ser resolvido para as finais. Urgentemente. Não dá para o Atlético tomar o gol. Não dá para o Atlético tomar gol todo jogo. E a partir daí sair para o confronto. Sair para tentar atacar. Contra o Flamengo foram dois. A sensação que a gente tinha depois do primeiro tempo era que acabou. Porque a gente via um Atlético com dois gols atrás do placar. A gente via um Atlético extremamente pilhado. A maneira que os jogadores do Flamengo botaram pilha no Atlético não é algo legal. É algo que a gente tem que combater. Porque é uma maneira de desestabilizar a equipe. E o Atlético se desestabilizou. O Kaiser poderia ter sido expulso. O Pedro Henrique poderia ter sido expulso. Posso ser sincero? O Kaiser deveria ter sido expulso. O Kaiser precisa se controlar. O Kaiser faz um grande jogo. Mas precisa se controlar. A questão é, no segundo tempo, o Atlético principalmente voltou mais calmo. E mais calmo, o Atlético conseguiu botar a bola no chão. E as chances foram surgir. Uma a uma. O lado esquerdo começou a funcionar. É um Terence que faz um primeiro tempo muito ruim. É um Terence que faz um primeiro tempo muito aquém. Mas cresce no segundo tempo. E junto com o Terence vem o Abner. Então o Atlético começa a gerar essa bola e ser mais perigoso. Porque você tinha um lado direito sempre muito forte e sempre muito incisivo com o Nicão. E o lado esquerdo não funcionava. Mas você começou a ter os dois lados. E é assim que sai o gol. Porque é uma inversão de bola. O Abner recebe. O Nicão invade a área. Imagina se você tivesse só o lado direito. O Nicão estaria grudado lá na lateral. Ou estaria pelo menos buscando o meio. Mas não. O lado esquerdo ofereceu o jogo. O Nicão invadiu a área. A bola sobrou para o Kaiser. O Kaiser que a gente tem que elogiar. Que jogador de tamanha espiritualidade. O cara que entra no espírito do jogo. É o cara que se doa. Que se dedica. Que tenta vencer cada dividida. Disputa com os zagueiros. Puxa contra-ataque. É muito dinâmico. É muito intenso. É difícil marcar o Kaiser. Não, mas ele não é um atacante mais técnico. Tudo bem. Mas ele te oferece outras situações. Sabe? E beleza. Marcou o gol. Um gol que o juiz teve toda a vontade do mundo de anular. E a gente ainda vai falar de arbitragem. E logo depois sai o segundo gol, né? Se sai aquele gol do Terence. Logo na saída de bola. O Nicão rouba a bola. A bola chega no Abner. Novamente o Abner cria uma situação de gol. Cara, a arena vinha abaixo. A arena que foi muito importante na busca pelo resultado. Parabéns, torcedor do Atlético. Você foi essencial. Essen-cial. Sabe? Mas acabou sendo anulado. Mas conseguiu botar ainda mais o Terence no jogo, né? Acho que o Terence, até pelo gol, estava se sentindo mais confiante. Se eu não me engano, tem algum tempinho que o Terence não balança a rede. Talvez desde o confronto contra o Atlético-NN, que foi o primeiro jogo do Valentim. O Atlético continua tentando. O Atlético continua tentando. O Flamengo ameaçando em alguns momentos. Tem a chance do Kaiser, né? Que é mais uma chance criada pelo Abner. O Abner dá um baita lançamento. E agora a Perereca até não entrar. Entram os meninos. Tante entrada de Jader e de Bissoli. Eles vão muito bem. O Bissoli já participa daquele quase golaço do Terence, né? É um lance, assim, realmente muito, muito, muito bonito. Que o Terence sai enfileirando. O Bissoli dá o apoio. E quase que o Terence faz o golaço. O Bissoli consegue o escanteio num chutaço que o Diego Alves vai buscar. O Bissoli consegue botar a bola dentro do gol depois do escanteio. Então participa de três lances essenciais, assim. Três lances de perigo. O Jader entra e não erra nada. Acerta um drible. Acerta uma bola longa. Acerta um cruzamento. Acerta todos os passes. Dá um passe decisivo. O Jader precisa de mais minutos, rapaz. O Jader precisa jogar mais. É o moleque que dá conta. Já deu conta contra o Palmeiras. Entrou bem contra o Flamengo. Não tem problema. Vamos utilizar mais o Jader. É o moleque que vai nos ajudar. Acho que deixa esse recado. Pedrinho e Cristian. Acho que poderiam entrar melhor. O Pedrinho num contexto um pouquinho complicado. Entrando como ponta. Eu sempre imaginei Abner e Pedrinho juntos. Mas imaginava num cenário um pouquinho diferente. No final das contas, o Atlético faz um segundo tempo muito bom. Com o crescimento de Abner e Terence. Um Kaiser jogando muito futebol. Um Eric muito bem conseguindo proteger o Atlético. Marcinho muito bem. Pedro Henrique muito bem. Deixa eu lembrar mais. Acho que o Cita faz uma boa partida no final das contas. Não foi uma partida que me encheu os olhos. Mas acho que foi uma boa partida. Acho que já dá pra falar de arbitragem, né? Minhas reclamações. Como esse juiz cozinhou o jogo pro Flamengo. Invertendo faltas. Amarelando o nosso time. Pilhando o nosso time. Sabe? Tiveram vários momentos que existiam divididas duras. E só os nossos jogadores eram repreendidos. Sabe? Então no final das contas, não gostei da arbitragem nesse aspecto. Achei pênalti no Cittadini. Não porque o Gustavo Henrique derruba o Cittadini. Porque o Gustavo Henrique pisa no Cittadini. Porra. Ah, mas não teve a intenção de pisar. Irmão. Intenção não anula infração. Isso precisa ser muito claro. Sabe? Achei pênalti do Vitinho no Pedro Henrique. Achei que o Kaiser merecia ter sido expulso sim. O Kaiser agride o Léo Pereira. E no final das contas, o juiz foi ruim pro Flamengo. Foi muito ruim pro Atlético. Ah, o Sr. Gabigol também merecia ser expulso depois da agressão pro Nico. Então foi uma arbitragem muito ruim. O que atrapalhou o espetáculo e atrapalhou uma possível virada do Furacão. Mas no final das contas, acho que a gente sai com uma sensação boa. Uma sensação que, ó, vai ficar tudo bem. É uma sensação que a gente pode tranquilamente sair dessa zona ingrata, sabe? Então, jogo com arbitragem e pegada. É um jogo com o Atlético se recuperando, fazendo um grande segundo tempo. Uma grande atuação. Um jogo de um primeiro tempo modorrento. Atuações ruins no primeiro tempo de Teranj. Atuação ruim do Santos, né? Acaba errando ali no gol. Um Atlético que não consegue dar sequência às jogadas. E um Atlético que passa a mensagem. Aqui, aqui não. Aqui não. Vocês não vão fazer bagunça aqui, não. Tem que respeitar e tem que respeitar muito o futebol do Paraná. Respeitar muito o Atlético Paranense. Obrigado, Mário Celso Petralha, por estar sempre defendendo o nosso clube. Beleza? Tamo junto, Anás. Obrigado, Mário Celso Petralha.